Você diz que vai embora em mim Você vai se você por aí que eu Quero assinar meu nome aí com Tinta de flor da cordelã Tiver papel nem tinta vou mandar um bordador Levando minha mensagem no lindô Botão de flor Você guarde por lembrança em Deus Lindo botão de flora e pra Não esquecer tão cedo de De pobre sofrer do raide Perdiu de mim chorando e estou gostando Ainda falou Daquela longa distância eu vou sofrer A minha dor Foi-se embora a estrela da mar Que nessa terra moro Na hora da despedida Ai que meu coração cortou Ai que eu Vapor saiu Serenho e o Meu som lhe acompanhou Ainda Janela ela sorriu E um lenço branco me acendou Desejou Desejou felicidade A quem de mim Se retirou